Mais uma rodada acelerada de eliminação foi desencadeada no mais recente episódio do BBB 24, ocorrido neste domingo, dia 7. Após a saída de Giovanna Lima, Davi Brito conquistou a liderança ao vencer a prova do líder, apontando Lucas Henrique Buda como sua indicação para o paredão. Alane Dias e Isabelle Nogueira também enfrentam a pressão da eliminação. A competição pela liderança, baseada em um desafio de tacadas de golfe, foi dividida em três etapas distintas, cada uma com suas implicações. A participante com o desempenho mais fraco foi diretamente para Berlinda. Alane foi apremiada nesse aspecto. Como vencedor, Davi não só garantiu os privilégios de liderança no jogo, mas também recebeu uma consultoria especializada da patrocinadora, além de um prêmio em dinheiro no valor de R$ 100 mil. Ele também selecionou Isabelle Nogueira para acompanhá-lo no grupo VIP. Logo em seguida, o 19º paredão da temporada foi definido. Davi escolheu Buda, o único membro restante do grupo Gnomos na casa. Nas enquetes realizadas pelo Notícias da TV, Lucas Henrique aparece com 76,75% dos votos até o momento para deixar o reality, seguido por Alane com 17,52% e Isabelle com 5,73%, sem risco iminente de eliminação. Por outro lado, no site UOL, Lucas Henrique possui 67% dos votos, seguido por Alane com 23% e Isabelle com 10%, também não correndo risco significativo de eliminação.